Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receita de bolo de maizena supimpa que vocês vão amar de fazer. É um bolo que forma uma casquinha crocante, macio e fofinho por dentro. Hoje quem vai trazer o passo a passo para vocês é meu esposo Leandro. Espero muito que vocês gostem porque nós programamos esse vídeo para você com muito carinho. Só vou pedir para que você já deixe meu like, curte e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo e bora lá para a receita! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!